O nome dela é Jennifer, eu me conto que ela não tinha medo E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer Aí na moral, nos bares de favela o pique é esse Nós tabaram olhando tudo caralho Vem, vem, vai, vai E aí do Bufang Oficial Aumenta o volume da putaria e o Alex chegou Essa é a Jennifer do Tinder, eu conheço ela de longe Essa é a Jennifer do Tinder, conheço ela de longe É marmita do bondê, onde ela passa geral como é marmita do bondê Onde ela passa geral como é marmita do bondê Nos baile de favela só dá essa Essa é a Jennifer do Tinder, eu conheço ela de longe Essa é a Jennifer do Tinder, conheço ela de longe é marmita do bondê Onde ela passa geral como é marmita do bondê Nos baile de favela só dá essa É do jeito que você quer, do jeito que você gosta É do jeito que você quer, do jeito que você gosta Nós tira da boca, nós bota na boca, nós tira da boca e coloca na chota Essa é a Jennifer do Tinder, eu conheço ela de longe Essa é a Jennifer do Tinder, conheço ela de longe É marmita do bondê, onde ela passa geral como é marmita do bondê Nos baile de favela só dá essa O nome dela é Jamie Lee